Não sei se é trauma de Boruto, mas eu creio que o fato desse anime não ter como protagonista o filho do Meliodas foi algo bom, mas por outro lado Percival não deixa de ter aquele lado sus do nosso querido amado e cancelado Meliodas. O que é isso? É muito bom! É praticamente que você pode fazer uma história de ela. Você é por isso que você conhece o seu talento. Você é um salário que você tem um salário de uma cidade de sua vida. Você não é o bebê? Você deve estar com você. Eu sou uma mulher que você está com um homem. Eu sou como eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou uma mulher que você está com um bom.